Olá, galerinha do YouTube, tudo bem com vocês? Feitosa Bronze, é um imenso prazer estar aqui gravando mais um vídeo pra vocês. O tema de hoje é abrir o meu espaço há pouco tempo. Como que eu faço pra adquirir as minhas primeiras clientes? Então, bora comer! Deixa a água bem. Vou deixar aqui uma fotinha pra vocês. Olá, meus amores. Eu vou explicar aqui pra vocês como que vocês vão fazer para atrair as suas primeiras clientes. Tá bom? Eu vou dar várias dicas. Então, pegue o papel e a caneta e anote. Então, vamos lá. Meus amores, no começo não é fácil. Você tem um monte de clientes. Você vai ter que trabalhar pra conquistar as suas clientes. E a amiga aqui escreveu no YouTube, abrir meu espaço há pouco tempo. Como que eu faço pra atrair as minhas clientes? Meus amores, primeiramente, é o trabalho bem feito, tá? Você ir, pega a irmã, pega a sogra, pega a familiares de vocês aí, faça a marquinha, pegue as fotos, peça autorização, né? Pegue as fotos e divulgue. Primeiro de tudo, tem que ter rede social, tem que ter Instagram, tá? Porque as pessoas gostam de ver o trabalho de vocês. De que forma vocês vão mostrar o trabalho de vocês? Através das redes sociais, através do Instagram, através do Facebook. Então, é muito importante bater foto, tá? E treine, meu amor. Vai lá, faça um curso de bronzeamento natural, que vai dar uma boa base pra você. Depois que você fez esse curso, vai lá, monta os biquínis bem feitinho. Não tenha pressa, não trabalhe por dinheiro, porque senão o dinheiro desaparece. Você tem que fazer o trabalho porque você gosta. E pra você atrair bastante clientes, você vai ter que fazer um trabalho bem feito. E você fazendo esse trabalho bem feito, as minhas vão gostar. E uma vai falando pra outra. Meus amores, a internet é boa, é ótima, mas o boca a boca também é forte. Então, faça o trabalho bem feito, que com certeza vocês vão arrumar muita cliente. Outra coisa também que eu fazia quando eu comecei, era parceria. Eu ia nesses lugares onde tem salão de beleza, clínica de estética, e fazia parceria da seguinte forma. Eu pegava os meus cartãozinhos, pegava o cartãozinho da pessoa e trocava. E eu falava pra ela, toda vez que eu mandar uma cliente minha aqui, você consegue dar um desconto de tal por cento? Consigo. Toda cliente é minha aqui, sua aqui, que tá aqui no salão. For lá no meu espaço, eu vou dar tantos por cento de desconto. E a gente ia se ajudando, tá bom? Porque é assim, meus amores, o mundo tá aí, a gente precisa de uma das outras, né? A gente precisa, sim. Então, é legal vocês fazerem parceria. Vai lá, converse com a amiga que tem salão, amiga que vende roupa, dá um bronze pra aquelas influenciadoras da cidade, fala pra ela divulgar o seu espaço. O que mais dá pra vocês fazerem? Divulgar em salão de beleza. Também, panfletagem? Ah, hoje em dia tá meio assim, saturado. É legal fazer um post no Instagram e divulgar do que imprimir e começar a entregar, tá bom? Não sei se é legal assim, tá? As coisas evoluíram. Então, pra você conseguir cliente, você tem que fazer um trabalho bem feito, divulgar bem o seu espaço. E toda vez que uma cliente for nova no seu espaço, pega o número, pega o e-mail, depois manda pra ela promoções. Vamos falar que é dia das mães. Faz uma promoção, manda no e-mail dela. E se for o dia de aniversário, manda um feliz aniversário pra ela. Tudo isso é um diferencial e assim você vai conseguindo as suas clientes, tá? Você só vai conseguir as suas clientes se você batalhar, se você fazer um biquíni bem feito, tá? Ir lá, arregaçar as mangas e trabalhar de verdade. Montar um biquíni bacana. Porque no começo não é fácil. Vai aparecer uma, duas clientes, tá? Porque a gente vê muito assim, ah, o espaço dela é lotado. Mas a menina faz cinco anos que tá no mercado trabalhando. Tá? Então, não é do dia pra noite, não. Você vai construindo devagarzinho. O negócio é fazer o procedimento e crescer o mais rápido possível. Então, você só vai crescer se você fazer um trabalho bem feito, as pessoas gostarem do seu trabalho. Tá bom? Então, faça tudo com muito amor, com muito carinho, dedicação. Com certeza o sucesso vem. Tá bom? Você divulgando as redes sociais, mostrando o seu trabalho, com certeza vai aparecer bastante cliente. Tá bom? Então, estude, invista em você, seja independente, não fique esperando pelos outros. Tá bom? Acredite em você. Então, é isso que eu quero compartilhar com vocês. Espero ter ajudado de alguma forma. Tá? Deixa aqui, ó, um like, se inscreva também no canal que vai me ajudar muito. E é isso aí, meus amores. Um beijo no coração de vocês e até o próximo vídeo. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Um beijo. Vou deixar aqui uma foto de novo pra vocês.